O primeiro vestiu a camisa do Fluminense, que entrou em campo em ritmo de samba. E a torcida do São Caetano, apesar de pequena, apoiou o time, que começou assustando. Rony deu o troco, mas o São Caetano não se intimidou com o Fábio Santos e Robert. Kleber teve trabalho com o chute de Ademar. O final do primeiro tempo foi 0 a 0. Segundo tempo, muitos passes errados. Até que Magno Alves tocou para Romário e correu para receber. Aí, gol do Fluminense, 1 a 0. O São Caetano ainda pressionou. Kleber fez milagre. No contra-ataque, Romário deixou Rony sozinho, na cara do gol. Fluminense, 2 a 0. Falta para o Fluminense. Romário chuta forte e Silvio Luiz se assusta. No rebote, Magno Alves não perdoou. Final, Fluminense 3, São Caetano 0. O Rio continua sendo admirado pela torcida tricolor. O Nato Gaúcho é a cara do time. Ele é boleiro, ele sabe lidar com a galera, com o time, com o Romário, com a rapaziada que está lá hoje. O Maracanã está com a capacidade reduzida por causa do show do Rush, realizado ontem à noite. Mas o baixinho pediu e a torcida compareceu em peso. Mais uma vez, o São Caetano, que joga pela vantagem de dois empates, está no caminho do Fluminense. O São Caetano parte para o ataque no primeiro tempo. Kleber, goleiro do Fluminense, tem muito trabalho. Renato e Mário Sérgio já jogaram juntos. O temperamento dos dois é parecido. Mas o técnico do São Caetano parece mais tranquilo. O São Caetano tem o baixinho Ademar, que corre de um lado para o outro durante o jogo. Já o baixinho do Fluminense parece meio sonolento. Mesmo assim, Romário merece atenção especial. Os jogadores do São Caetano ficam com os olhos bem abertos. No final do primeiro tempo, é a vez do goleiro Silvio Luiz ter trabalho. Primeiro com a cabeçada de César. Depois com a cobrança de falta de Ian. No segundo tempo, a torcida pede a entrada de Magno Alves. Renato Gaúcho atende o pedido. Magno Alves entra no lugar de Ian. O Fluminense passa a jogar com três atacantes. Aos 22 minutos, bela jogada de Romário para Magno Alves, que marca. Logo depois, confusão na área do Flú. São Caetano tenta impedir as jogadas do Tricolor. Romário sofre falta e se irrita. Aos 30 minutos, um lançamento genial de Romário para Rony, que marca o segundo do Fluminense. Aos 43 minutos, Magno Alves marca o terceiro gol do Fluminense. Final de jogo, Fluminense 3, São Caetano 0. Essa foi a primeira vez que o Fluminense conseguiu... O Fluminense foi manchete na semana por não comparecer nos treinos. Estava na boate sexta-feira e mesmo assim é titular absoluto no Tricolor das Laranjeiras. Começou o jogo muito apagado e sofrendo uma forte marcação. No tempo complementar, Romário conquista um espaço suficiente para deixar Magno Alves na cara do gol. O jogo esquenta e Romário se empolga. O baixinho desequilibra o jogo e aos 30 minutos ele escapa da marcação e lança Rony, que não desperdiça. A marcação ainda é dura, mas em cobrança de falta, Romário solta uma bomba e o goleiro Silvio Luiz bate roupa. Magno Alves apenas completa. Até o fim do jogo, Romário chamou a bola, mas foi isso. E na disputa de táticas, Renato Gaúcho levou a melhor. Amado pintado com um produto à base de clorofila. A geral com o que sobrou do palco. São as marcas do show da banda de rock Rush na noite anterior. Domingo, hora de outro show. 62 mil tricolores. E o calor de 38 graus não espantou nem Papai Noel. Mas o bom velhinho tricolor veste a camisa 11. Em campo, o abraço no rival da mesma altura, Ademar. A primeira chance foi de outro baixinho, Rony, de cabeça. No início, o São Caetano pressionou mais. O Fluminense errava. Neste lance, Beto perdeu a bola. Robert avançou e chutou. Kleber defendeu. Aliás, Kleber teve trabalho com Marlon. Com a cobrança de falta de Ademar. Romário até tentou, mas não decolou no primeiro tempo. No segundo, de novo, a primeira chance foi de Rony. Magno Alves entrou aos 18 minutos no lugar de Ian. Sorte dele. Três minutos depois, um toque. E Romário deu um presente a Magno. 1 a 0. O baixinho é generoso. Recebeu no meio de campo e lançou para Rony. Que driblou o Claudecir. Arrancou e fez o segundo. O baixinho mostrou que não é só goleador. Que ele é um craque completo. E por três vezes ele começou as jogadas dos gols. Ainda falta um. Cobrança de falta. Marquinhos e Beto passaram por cima. Quem bateu? Pois é, Silvio Luiz não segurou. E Magno aproveitou o segundo presente. Três a zero. Romário foi um garçom competente. E ofereceu um banquete aos companheiros e à torcida. O Fluminense pode perder por até dois gols de diferença na quarta-feira. Que estará nas semifinais. Ficou tudo azul para o tricolor. Magno Alves, que só jogou 28 minutos, estava sem ar depois da partida. Vou te cuidar um pouco. A gente está muito cansado depois de tanta coisa. Mas você entrou. Respirou e falou. Ia ser um abençoado fazer gol assim. Não imaginava dois. Mas um pelo menos eu estava imaginando. Na arquibancada surgiu um caixão azul. Mas os rivais avisaram. Se eles estão em festa já que esse 3 a 0 achando que acabou. Não tem nada acabado não. Tem mais. São Caetano. A gente está esperando eles lá. No Maracanã, parece que ninguém ouviu as palavras de Magno. O beijo do Renato no abraço de oito segundos. Os amigos, ex-atacantes campeões mundiais pelo Grêmio em 83. Parecem espelho um do outro no temperamento. Pelo amor de Deus. Estou do lado. No caso de Renato Gaúcho, quem sofre as consequências é Ian. No caso de Mário Sérgio, as próprias pernas. Enquanto um sabe que tem que ir. Vamos. O outro sabe que tem que vir. Vem, 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 Fábio. Enquanto um fica de cabelo em pé, o outro aplaude a irritação. Vem, Fábio. Vem, vem. Vem, vem. O técnico do São Caetano, Mário Sérgio, iniciou na carreira de jogador profissional em 69 no Flamengo. E encerrou em 87 no Bahia. O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, começou em 81 no Grêmio e terminou em 99 no Bangu. Mário e Renato passaram o mesmo tempo jogando bola. Dezoito anos cada um. Experiência que faz Renato saber a responsabilidade que carrega nas costas. E a importância no time da mão do técnico. Mário Sérgio se assusta com o que vê. Tenta se impor. Vamos, vamos, vai. Vai, vai, vai. Não consegue. E a plateia faz coro. Com o técnico do Fluminense. Pelo passe para Magno Alves, Romário recebe o aperto de mão de Renato. E um chute. E quase um soco na cabeça. De Irinei. O dom de Romário é saber como se vingar. Pega o baixinho agora, Irinei. Pega o Rony. Pega o Rony. Aos 42 minutos do segundo tempo, Renato Gaúcho já quer o fim da festa. E começa a dizer para os jogadores do Fluminense que acabou. Está satisfeito com a vitória por 2 a 0. Mas faltava um último ato. Para completar o show tricolor e fecharem-se as cortinas. Agora sim acabou o jogo. 3 a 0 e o Globo Esporte de hoje. Mais espetáculo? Amanhã. Uma boa tarde. Puxa para o meio. Acha o Romário na entrada da área. Romário prende. Pensa. Faz o toque. Grande bola. Magno Alves. Gol! É do Fluminense! Magno Alves! O Fluminense faz o primeiro. Num passe sensacional de Romário. Magno Alves. Fluminense 1. São Caetano 0. Júnior. A bola do Romário está aí. A gente vendo novamente. Ele tocou a bola embaixo da perna do homem que estava marcando ele. Acho que era o Paulo São, o Fábio Santos. Ele jogou aquela bola que o saudoso Claudio Continho dizia. Que é a bola do ponto futuro. Onde o jogador deve se encontrar com o contra-ataque. Romário protegeu. Ganha a jogada do Irinei. Faz o lançamento para o Rony. No mano a mano. Botou na frente. Vem Rony. Olha o gol do Fluminense. Pode ser no segundo. Gol! É do Fluminense! Rony! Em mais um passe de Romário. Rony teve calma. Griblou o seu marcador e tocou na saída de Silvio Luiz. Um segundo gol importantíssimo. Rony! Fluminense 2. São Caetano 0. Júnior. Novamente o Romário, né Luiz? Deu um passe. E o Rony ainda levou a sorte que o zagueiro escorreu. Marquinhos deixou. Sai o chute do Romário. Silvio Luiz. Magno Alves. Gol! É do Fluminense. Silvio Luiz não segurou o chute de Romário. Sempre atento, bem colocado. Magno Alves faz do terceiro. Romário batendo a falta. Magno Alves ficando com o rebote. 3. Fluminense 0. São Caetano. Júnior. É, falha do Silvio, né? Não conseguiu encaixar a bola. O oportunismo do Magno Alves. E 3x0 vai preocupar e muito o Mário Sérgio para a partida de volta. 3x0 é um placar. 3x0 é um placar.